Oi gente, eu sou a Kel e hoje eu vim gravar pra vocês essa música, que ela é muito linda e eu tô muito viciada nela, muito viciada mesmo, porque essa música é muito linda pra sofrer muito mesmo. Então, espero que vocês gostem, se gostarem, deem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijos! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.